Estamos rodando aqui na rodovia Amaral Peixoto e à esquerda o pessoal que está vindo da região de Rio de Janeiro indo para a região, aqui é a região dos lagos, indo para as praias e tudo mais. Olha a quantidade de carro que tem aqui na nossa esquerda. Está extremamente engarrafado já há um bom tempo. Bom tempo. Esse é o segundo vídeo. Pode olhar no vídeo aí também, procurar um outro vídeo aí que mostra um trecho enorme de carros saindo do Rio de Janeiro e indo para a região dos lagos. A gente fala que a região dos lagos fica super lotada em final de semana e aí está o resultado. Vamos rodando aqui e informando para vocês. Olha a região dos lagos como está. Pois é, a estrada. É, até eles vencerem essa fila aqui de mais de quilômetro. Está parado? Não, está andando devagar, né? Acho que está andando devagar. Porque a gente está rodando ao contrário, assim não dá para perceber. Mas é muito... Mas está muito extensa essa contenção aqui de carros, viu? Agora está melhorando. Está tão embolado. Está andando devagar, mas está bem pesado. Mas tinha uma área ali para trás que estava realmente parada. Eu nem sei se eles estão parados ou se estão andando. Estão andando, mas tem essa... O movimento está muito intenso, né? Estamos rodando com você pelas estradas do Brasil. Olha, beleza. A gente mostrar esse país aqui, como ele funciona. Olha que bonito ali. Bonito mesmo, olha. Ah, e agora parou. É verdade. É o fim da... O pessoal que vai aqui todo animado, olha. Chega ali. Não sabe o que está esperando. Tem uma contenção ali muito grande. Mas eles sabem. Já devem estar acostumados, né? Sim. Aqui nós estamos mais ou menos a meia hora do Rio, ou uma hora do Rio, sei lá. Aqui está dizendo que nós estamos a 46 minutos. É. Então vamos colocar assim, dos bairros do Rio, uma hora, né? É, a gente está a 40 quilômetros do Rio nós estamos. Mas do Rio, da entrada do Rio. Mas o cara já vem lá de um outro bairro mais longe. Verdade. Então, quer dizer, sal de lá agora é meio-dia, não é isso? Agora são 11h38. 11h38. Então, são 10h e pouco de casa para ir para aproveitar o final de semana na região dos lagos. E a gente vai rodando aqui com você por essa rodovia muito bacana, muito boa. O asfalto está ótimo. Eu sei que gosta de estrada, que gosta de estar com a gente pelas estradas. Olha que beleza, hein?